E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem frula, sem porra nenhuma. Como eu sempre digo, todo dia tem uma merda, e a merda de hoje é que eu dormi a tarde inteira, acordei praticamente agora às 10h47 da noite, tenho que trabalhar amanhã às 6h30 da manhã, então eu sinto que eu perdi a tarde inteira de hoje. Junto com ela, eu perdi as apresentações da E3 hoje, então infelizmente nesse vídeo eu não vou poder falar da surra de palmoli que a Sony deu na Microsoft. Mas por outro lado, rolou também uma outra apresentação que interessa aos interesses nerds, e foi a WWDC da Apple, que ela usa historicamente para mostrar novos aparelhos e novas edições, digamos assim, novas versões dos seus softwares, dos seus sistemas operacionais. No caso, hoje eles mostraram o novo iOS 7, que vai chegar no período do outono norte-americano, que fica lá por setembro, outubro, mais ou menos por aí. Então, eu como vocês já sabem, há algum tempo, estou insatisfeito com o meu iPhone 5. Por quê? Porque eu acho o hardware bastante limitado em relação ao que a gente tem hoje no mercado, a tela é muito pequena, principalmente a tela. A tela é a minha maior reclamação, a tela, tanto o tamanho e a resolução dela. A gente tem coisas hoje em dia com resolução maior, e um espaço um pouco maior para você poder ver seus filmes, jogar seus joguinhos, enfim. Estou um pouco insatisfeito com o celular, não apenas com o hardware, mas também com o sistema operacional do iOS, da Apple. Já tem um tempo que eu cogito comprar um novo Android, talvez um Galaxy S4, talvez um HTC One, ou HTC One, não sei como vocês pronunciam no Brasil. Acompanhei a WWDC por alto, porque eu estava no trabalho, então eu tinha que ficar acompanhando, eu não podia ficar assistindo o vídeo no celular, então eu fiquei acompanhando nos sites que fazem aquele negócio de live blogging do evento. Achei bacana algumas das mudanças que eles colocaram, na verdade várias mudanças, porque eles praticamente redesenharam o sistema inteiro, tanto na parte de aparência visual, quanto na parte de funções. Durante o evento, no Twitter, eu estava reagindo negativamente, exageradamente, em relação às minhas insatisfações, quanto ao evento, quanto às mudanças que eles fizeram no sistema. Um dos comentários que eu fiz, é porque teve um screenshot que o site postou, lá numa foto, na verdade, não é um screenshot, que mostrava o novo Safari, por exemplo, que é o navegador móvel do iPhone. E uma das features que eles listaram, era favoritos, que é uma coisa que navegadores tem desde, sei lá, 1997, talvez. Ficou muito estranho eles citarem uma coisa, uma função tão básica, como uma novidade. Tipo, eu tenho um Kobo, que é um e-reader, não estou com ele aqui, está na mochila, mas ele é um e-reader, que vocês já conhecem, já fiz uma propaganda aqui no meu canal, desse aparelho. E o browser que ele tem, que é bastante limitado, porque é um e-reader, você não vai ficar usando para navegar na internet, é só um extra que tem lá, caso você precise. Até aquele navegador bastante rudimentar, tem favoritos. Então eu não entendi muito bem o propósito deles anunciarem favoritos na nova versão do Safari. Mas enfim, eu estou com o Engage daqui aberto, com uma espécie de resumo do iOS 7. Primeiro eles mudaram a aparência visual, eles tiraram, eles removeram uma feature que era muito, que o Steve Jobs gostava muito, que é até estranho que ele gostasse disso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, e que o Scott Forstall, que era um dos executivos da Apple, defendia muito o uso. E esse termo eu acho que ele não tem uma tradução para português, mas ele é skeuomorphism. Acho que eu estou pronunciando certo. Skeuomorphism. Porque eu mesmo nunca vi essa palavra sendo pronunciada, eu só leio ela em blogs de tecnologia. Basicamente, skeuomorphism é quando você pega a sua filosofia de design, e você tenta usar metáforas do mundo real para ela. Por exemplo, o aplicativo de calendário no iOS, ele tem, acho que no celular não, que eu me lembro bem, mas eu até não uso muito o calendário. Mas no iPad ele parece um calendário de verdade, ele tem um negocinho de couro em cima, você vê o pontilhado, você vê a costura e tal, você vê a folha do calendário e tal, ele tenta simular um calendário de verdade. Tem vários outros exemplos que eu não estou lembrando agora, mas basicamente aquele negócio de botões que parecem botões que você aperta de verdade, esse tipo de coisa que faz uma metáfora, uma analogia entre a função digital, virtual do aplicativo que você está usando, e a versão física que existe no mundo real. Já tem um tempo que esse tipo de coisa, esse tipo de coisa impressionava muito no começo, eu lembro quando o iPhone surgiu, e ele tinha essas funções, o pessoal, olha que bonitinho o calendário, parece um calendário de verdade, esse tipo de coisa. E ele fascinava muito no começo, mas ultimamente o design em geral mudou, foi completamente para outra direção de simplicidade e tal, a interface do Android, dos celulares Android são um exemplo disso, e a Apple há muito tempo já existiam rumores de que eles iam sair dessa filosofia de design, e eles finalmente fizeram isso, então a aparência do celular é mais achatada, digamos, ele não tem aquela impressão de que ele está pulando da tela, com essas pequenas features que simulam objetos reais. Então eles tiraram isso, eu achei uma mudança, já era esperada, todos os rumores já falavam isso, e foi uma boa porque realmente estava na época, estava na hora já de sair desse mundo de design, dessas filosofias de design. Mudaram-se também os ícones, também seguindo essa nova diretriz, de fazer um negócio mais simplificado, mais achatado, sem aquela coisa que pula da tela, né? Em geral, os ícones que eles mostraram lá estão muito feios, muito básicos, eu não entendi como é que eles realmente acharam que isso seria necessário, porque os ícones do iPhone não são feios, é porque eles ainda se adequam àquela filosofia de skillmorphism, né? Eles parecem... Os ícones do iPhone têm uma espécie de brilho na parte superior, como se ele fosse uma pecinha de vida e tal, e eles queriam remover tudo isso. Mas eu achei que os ícones que eles fizeram estão muito feios, cara, e parece uma impressão generalizada na internet, né? Eles finalmente colocaram uma coisa que eu acho que no Android tem há muito tempo, e no Jailbreak, também na comunidade Jailbreak, é uma coisa que é acessível há muito tempo, é você acessar funções de ajustes de uma forma mais simples. Eu quero desligar o Wi-Fi dessa porra do celular, eu tenho que entrar no menu de settings, de configurações, e entrar aqui, 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 e entrar lá? Isso é uma merda, né? E eles finalmente colocaram de uma forma bem mais acessível. Você pode simplesmente passar o dedo na tela e tá lá os botõezinhos pra você desligar o Wi-Fi, aumentar o brilho, esse tipo de coisa. Achei isso uma mudança extremamente bem-vinda, né? Viu tarde pra caralho, não sei porque que agora, tantos anos depois que eles finalmente implementaram isso, mas finalmente vamos ter isso no iPhone, né? O que mais que eles mudaram aqui? Não tô vendo aqui nenhum detalhe nessa página aqui. Eles praticamente fizeram um redesign de tudo e emprestando vários conceitos de design do Android. O calendário parece muito com o calendário que você tem o Android, né? O cliente de e-mail, a tela de... Como é que se diz? A lock screen, que é onde você ativa o celular, ela lembra muito celulares Android, né? O que mais aqui? Tô com uma imagem aqui que faz um comparativo aqui. O multitasking do iPhone, agora vai ser um multitasking real, a gente... Eu uso aspas porque eu não sei, não usei ainda, não sei como é que vai ser realmente, né? Mas ele se assemelha muito a um multitasking de verdade e muito ao multitasking do Android, mas até do multitasking do WebOS, que era uma plataforma móvel desenvolvida pela Apple, né? A Apple, tô ficando louco, pela HP, pra os aparelhos da HP, né? Que já não existe mais, como por exemplo o Touchpad, né? Que era um tablet da HP. Então, eu sinto a impressão de que a Apple não tá mais inovando em nada. Isso é uma coisa que eu ouvia os críticos da empresa falarem há muito tempo. Eu não aceitava porque eu era muito fã da empresa dos produtos e hoje eu vejo você comparando lado a lado o que uma empresa tá fazendo e o que a Apple tá fazendo logo em seguida. Você vê que a Apple tá se inspirando muito no que os outros fazem. Eles não tão mais na... Como é que se diz? Na ponta da lança de inovação do mundo da tecnologia. Eu fiquei decepcionado com a apresentação. Ainda penso em comprar um Android porque eu já tô cansado de iOS. Acho que essa nova pintura que eles jogaram em cima não tá me satisfazendo ainda. Mas, enfim. Bateria da câmera tá morrendo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O que você achou da WWDC? Você gostou? Você achou uma merda? Você vai continuar com o seu iPhone? Você quer comprar um iPhone? Você vai comprar um Android? Coloca nos comentários o que você vai querer aí e talvez amanhã eu faça uma apanhada da E3 se eu tiver paciência de assistir todos os vídeos que eu perdi hoje à tarde porque eu dormi. E é isso aí, gente. Até a próxima. E aí Tchau.